Porra, soltar e musica para Estudgardas Porra, soltar e musica 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 o ful ai se rama sazaun chara kulhe poe jo kaati adaharu ziunne adhar bhaqo chan chateiin maya na mare saanun bheita habu dhabule bhaaghe lekne kolamko saka chama sini Bom, antes das soca, não há sim. Jatimayana amarei sahnu, veta gunda gule Amém. 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 Amém.